Júlio Moraes, Rain Coach, a cor inteligente. Fala, cordeiro de plantão, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na Care Club da unidade do Ibirapuera, uma das principais clínicas de São Paulo. Estou apresentando uma série de exercícios para vocês sobre fortalecimento muscular, que vai te ajudar aqui na prevenção de lesões e no ganho de performance. E agora vou mostrar para vocês o abdominal oblíquo no solo. Vamos lá? Então, posição inicial, o que você vai fazer? Vai deitar de lado, de ladozinho. Vai estender a mão, o braço, que está mais próximo do chão aqui no solo. O outro braço vai vir aqui na lateral da sua cabeça. Vou mostrar duas variações desse vídeo para vocês. A variação mais simples, que é essa daqui. Uma perna vai permanecer no solo, você vai subir o tronco e vai tentar aproximar aqui o seu cotovelo com o joelho esquerdo, no caso. Cotovelo esquerdo com o joelho esquerdo. Essa é a variação mais simples. Se você acha, pô, Julião, está fácil para mim e tal, qual seria a variação mais difícil? Você vai tirar as duas pernas do solo. Este exercício, no momento de execução, você precisa imaginar o seguinte. Você tem um ossinho aqui e um outro ossinho aqui. No momento de estar subindo, você tem que aproximar os dois ossinhos. No momento da descida, você tem que distanciar os dois ossinhos. A ativação muscular dele é mais ou menos nessa região aqui. Tá bom, galera? Então, se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações aí do meu canal. Beleza? Valeu, gruda! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.